Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. A mulher com pés de cabra. A moça que nos conta esse relato é portuguesa e essa história aconteceu com a prima dela, a Rosa. Ela diz que, na época, a prima dela tinha por volta de 17 anos de idade e estava a caminho da paragem de autocarro, que seria o que? Ponto de ônibus? Isso, ela estava indo em direção ao ponto de ônibus e era cerca de sete e meia da manhã e ainda estava meio escuro. Era inverno, um daqueles dias chuvosos e frios e o caminho da casa dela até o ponto de ônibus dava por volta de 20 a 25 minutos a pé. A Rosa estava com o guarda-chuva aberto porque chovia bastante e lá à frente ela viu uma pessoa que estava se aproximando dela, mas não ligou muito e seguiu o seu caminho. Até que ela viu que essa pessoa estava ficando cada vez mais próximo e quando a pessoa já estava bem próximo a ela, ela disse para a pessoa bom dia, mas a pessoa não respondeu. E aí ela resolveu olhar para essa pessoa, olhar para cima, né? Ela estava com o guarda-chuva, olhar para cima, assim, do guarda-chuva para ver quem era essa pessoa. Foi quando ela se deparou com uma mulher carrancuda, com a cara fechada, muito alta, com uma expressão assustadora. Foi então que ela olhou para os pés dessa mulher e viu que os pés da mulher eram, na verdade, pés de cabra. Ela tinha uns cascos de cabra. E a prima dela conta que largou o guarda-chuva lá mesmo e saiu correndo de volta para casa. Ela chegou em casa, se enfiou na cama e não saiu da cama o resto do dia, com medo daquilo que ela tinha visto. E a prima dela resolveu contar isso para a família toda. E a avó disse, a avó que também já passou por coisas muito assustadoras, disse que aquilo era coisa muito ruim e que ela fez bem de correr para casa. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.